Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao nosso primeiro vídeo de conteúdo de fato do Mastermind então eu quero compartilhar com vocês de forma breve, com certeza, a minha caminhada na fotografia eu conheci a fotografia quando eu tinha 19 para 20 anos, de fato assim, a fotografia profissional desde pequeno eu gostava de fotografia, brincava com câmeras sem filme mas a fotografia profissional de verdade, ela teve esse primeiro contato quando eu marquei meu casamento então eu escolhi um fotógrafo que era muito bom e eu me encantei pelo trabalho do cara e falei, poxa, pode ser algo muito interessante a se fazer e me encantei com aquilo então comprei uma câmera dele, parcelado em 3 vezes, comprei lente parcelado e tudo mais e comecei a brincar de fotografar, no começo eu testava fotografia com tudo que tinha à mão fotografava bichinho, fotografava peças, copos, talheres, o gatinho do vizinho, o gatinho animal e tudo que eu tinha à minha mão eu fazia essas fotos e fui aprendendo, eu demorei a entender o que era a abertura, velocidade, ISO então eu marcava isso no caderninho e eu ia entendendo, comparando resultados e vendo como eu tinha chego àquilo então depois de algum tempo fotografando assim, por brincadeira eu comecei a fazer alguns ensaios de amigos amigas que pediam para fazer foto da filha, enfim, festa infantil, ensaio de criança e eu fazia sem cobrar nada, no começo eu fiz sem cobrar nada para ter experiência e criar um portfólio e foi bem legal, foi experiências incríveis, tem algumas fotos disso que eu posso de repente colocar para vocês aqui, vocês vão dar uma olhada que são bem feias as fotos mas são legais para a época, 10 anos atrás então eu fui aprendendo assim e depois de um tempo que eu peguei confiança, eu comecei a cobrar para fazer os eventos então assim, cobrava 200 reais para fazer uma faixa infantil pegava essa grana e investia na fotografia, precisava de uma lente melhor, de coisas melhores eu ia sempre comprando até que chegou depois de um ano fotografando assim eu tive a oportunidade de fazer alguns eventos como o Freela para ajudar o outro fotógrafo para entender como é que era o casamento ver essa dinâmica do evento em si, que era o que eu gostava, os casamentos então depois de um ano e pouco que eu estava fotografando, já tinha uma noção eu fechei meu primeiro casamento inclusive foi ele que me indicou e esse primeiro casamento legal que eu fechei assim cara, foi um divisor de águas, eu peguei a grana do contrato fui para o Paraguai e comprei uma câmera melhor porque minha câmera era muito ruim para fotografar eventos à noite e assim eu comecei então foi evento após evento ralando muito, quebrando muito a cabeça que eu consegui entender a fotografia eu falo que eu fui um autodidata porque eu não fiz nenhum curso de fotografia realmente aprendi comparando e analisando a foto dos outros e aqui eu deixo algumas dicas para vocês desse início da trajetória se você tem outra atividade fora da fotografia como que você pode evoluir a cada dia, a cada momento eu entendi, depois de muito tempo, que a gente precisa respirar a fotografia então diferente de outros trabalhos, diferente de outras profissões a gente tem que mergulhar nisso de cabeça então quando você for olhar uma foto na internet olha ela como um todo nossa, uma foto bonita mas por que ela é bonita? então a gente começa a ver que temos uma composição bem feita temos uma paleta de cores legal, geralmente escolhida temos uma luz que é bem marcante que ela faz a diferença nesse projeto então tudo isso conta com uma foto bonita de onde que veio a luz? a sombra está aqui? então a luz veio de cá? o enquadramento? regra dos terços? não está? enfim são várias coisas que compõem uma foto e eu comecei a olhar a fotografia com esses olhos então eu considero que a minha fotografia teve um salto depois de alguns anos eu comecei a entender essas coisas na fotografia que até então eu fazia por instinto e algumas eu não fazia então isso faz diferença então essa sede de conhecimento ela vai ajudar muito você a crescer nesse começo e cercar de boas pessoas então a ideia de reunirmos um grupo além de passar o conhecimento é poder trocar o conhecimento que eu acho que é o que mais vale então vamos sim entre a gente tentar combinar quando for fazer o ensaio poder levar alguém junto levar alguém para acompanhar que tenha menos experiência eu quero fazer encontros com vocês pelo menos depois que passar esse surto do coronavírus a gente pode de repente uma vez por mês pegar um domingo pela manhã e se encontrar algum lugar para fazer algumas fotos legais para poder trocar experiência e depois avaliar essas fotos juntos então acho que isso é muito importante então se você está começando se preocupe em estudar em analisar as fotografias e se cercar de boas pessoas que querem compartilhar o conhecimento com você no próximo vídeo eu vou falar sobre a questão de equipamentos de como que eu escolhi o meu primeiro equipamento como que eu fui trocando e por que eu troquei acho que isso é muito importante para você evitar essa corrida em busca de ter as coisas então acho que é legal ter bons equipamentos mas você vai ver que no começo não é fundamental então o porquê disso então é isso aí galera eu vou encerrar esse vídeo aqui vai dar 5 minutos de vídeo o próximo vídeo eu vou falar sobre equipamentos então se tiver alguma dúvida sobre esse assunto de início de carreira as dificuldades o que você achar que é pertinente comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo e a gente vai discutir esse assunto lá no grupo do Telegram beleza? valeu gente um abraço até mais até o próximo vídeo fui e aí Obrigado.